Beira, grande hotel de 1957. Olha as imagens como eram bonitas. Este hotel era um dos pontos mais bonitos da Beira e hoje se encontra pelo domínio dos mendigos e dos sem casa. Está totalmente abandonado e as moscas, cheio de gatunos e cheio de malfeitores a viverem neste hotel que poderia ser reabilitado. Apelar o governo para tentar reestruturar este hotel e será um ponto de referência para todos os residentes da Beira e em geral os residentes de Moçambique. Não se esqueça de subscrever e comentar o que acha.